Música Avante coragem, margemos Com fé e com todo fervor Soldados, nós somos de Cristo, o nosso Senhor Avante veremos a glória De Cristo, o Rei de Israel Teremos completa vitória, pois Ele é fiel Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante, Deus pude o poder Avante, lutar, nós devemos Fingidos de força e vigor Por Deus amparados, seremos Não tem tempo, temos Voluntariamente sirvamos A Cristo, o Rei vencedor Nós somos por fé, seus soldados Mostremos valor Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Nosso ânimo seja constante, Deus pude o poder Avante, subamos ao monte Lutemos com todo fervor Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre avante Devemos lutar pela fé Coragem, irmão, sempre avante Coragem, irmão, sempre arante Coragem, irmão, sempre avante